Engolido por uma massa d'água grotesca, triturado, esmagado, tomando o maior caldão por cima da bancada, bati joelho, ombro, cervical. Salve galera, começando mais um vlog do Surf TV, esse de número 76. E pra falar do Suel Bomba, do final de setembro, que atingiu o sul do Brasil, lá de da Jaguaruna, os Jaguabós representaram como sempre, além de um time forte que partiu de outros estados do Brasil, foram dois dias de muito surf, o primeiro nas direitas, o maior dia, o segundo já nas esquerdas, o Thiago Jacaré, que é um dos Jaguabós, que sempre representa quando o bicho pega por lá, ele fez um relato maneiríssimo pra gente do Suel, e conta também uma situação bizarra que ele passou, ele foi esmagado por uma onda bem grande, cara, rolou na bancada, se lesionou. Vamos conferir então o relato dele. Fala galera, aqui é o Thiago Jacaré, diretamente aqui da Laje da Jaguar, tô falando aí pelos Jaguabós, e falar um pouco aí do Suel de semana passada aqui em Jaguaruna, na Laje, que contou com a presença de grandes nomes do surf brasileiro, juntamente com a equipe do Jaguabós, João Capilé, Lucas Chumbinho, Lucas Fink, Alemão de Maresias e Márcio Freire tiveram presente aí, arrebentando na onda junto com a equipe, foi um Suel que entrou de sudeste, com ondulação de 3 metros, período 14, direção muito boa, muito favorável pra Laje da Jaguar, protagonizou boas ondas em dois dias de surf, no primeiro, que foi na segunda-feira, com ondas que passaram aí dos 12 pés, na pedra, na direita, de manhã a gente pegou altas ondas, Chumbinho arrebentou, como sempre, a tarde rolou uma esquerda também, com bom tamanho, e no outro dia ainda consegui me fazer um treino nas esquerdas, o Edmar já tinha abaixado bastante, mas deu altas ondas também, foi um Suel muito emocionante, porque protagonizou vários momentos bizarro, Lucas Fink de skinboard arrebentando, Chumbinho mostrando em alto nível, Márcio Freire, como sempre, Red Dog arrebentando aí com o seu estilo, casca grossa, e o Alemão de Maresias arrebentando tanto no surf como na pilotagem, foi muito legal, vibe da galera do Big Surf, fazia tempo que eu não sentia tanta energia assim na galera do Big Surf, e contar um pouco aí do momento que protagonizou a minha sessão no dia, né, tô recuperando aí, tive três lesões, uma grave no joelho, contar um pouco aí como é que foi aí, foi decorrente de um caldo que eu tomei no primeiro dia do Suel, quando tava grande, foi na direita da laje, eu já tinha surfado, pego várias ondas, o André Paulista, que tava me puxando, me botou mais uma pilha e eu tava fissuradão em pegar um tubão, ainda não tinha pego um tubo, logo na segunda caída, primeira onda, fui lá pra trás do pico, ele veio atrasadaço, reboque perfeito, me botou por trás da onda, eu atrasei muito, puxei muito pra dentro, quando eu visei o tubo, já era tarde assim, tava atrasadaço, mesmo assim eu fui com tudo, ó gana assim, amarradão em pegar o tubo, botei pra baixo assim, virei a prancha assim, quando eu olhei a bancada toda vertendo, água escorrendo pelas pedras, achei que ainda podia alcançar o tubo, não deu tempo, tive que mirar reto, quando eu mirei reto, vi toda a laje de seca na minha frente, engolido por uma massa d'água grotesca, triturado, esmagado, tomando mó caldão por cima da bancada, bati joelho, ombro, cervical, a sorte que eu tava bem preparado aí com uma nova roupa aí da Mormai, que a gente tem testado bastante, que foi desenvolvida pelo Xungu, cheio de goma, a roupa me protegeu bastante do impacto, e o colete que eu tava da Nob, triturou o colete, engalhou na bancada, eu bati com muita força, no momento que eu fui pro fundo, depois que eu bati na pedra, eu achei que eu tinha quebrado a perna, quando eu subi assim, mal deu tempo de respirar, assim, muita dor, já veio outra onda, o livro levou lá pro fundo novamente, tomei duas ondas na cabeça, e logo quando eu vi, o alemão sentiu a presença, assim, que o caldo tinha sido sinistro, que eu tava precisando de ajuda, veio auxiliar o André Paulista no resgate, e me socorreu nas últimas, assim, tirou da bancada, e viu que o meu estado não tava legal, tive três lesões sérias aí, no momento, no exato momento, assim, do caldo, mas uma que foi bem agravante, que eu tô tratando agora ainda, foi o joelho, né, bati com o joelho com muita força, e afetou todo o tendão da minha parte esquerda da perna, e comprometendo o joelho. O alemão ficou muito preocupado, queria até voltar pra praia, mas eu ainda insisti, pra não estragar o banho da galera, a gente manteve lá, mas, putz, foi uma sessão bizarra, a galera ainda continuou pegando onda, chubinho ficou arrebentando, depois fomos pra esquerda, a galera curtiu altos momentos de big surf, em águas brasileiras, Brasil representando aí, temos ondas grandes, sim senhor, parar com essa pagaceira aí de brasileiro ficar dizendo que o Brasil não dá onda grande, dá sim, meu, é só vim aí pra Jaguaruna que o bicho pega. A galera ficou toda comprometida aí, depois fizemos toda uma finaleira com um churrasco na base da Toinge, com toda a equipe de Jaguar Boys e a galera presente, Deus abençoou, mais um suel no sul do Brasil, e é isso aí, agradecer a participação do Surf TV, aloha! Valeu Jacaré Melhoras pra você, que situação bizarra! Galera, deixo vocês com um vídeo feito pelo fotógrafo e filmmaker Renato Tinoco no segundo dia desse suel, agradeço lógico ao Renato, e também aos fotógrafos Christian Jung, Luiz Geis e Gabriel Gomes, que nos ajudaram com imagens nesse episódio do Vlog Surf TV. Valeu galera, se gostarem deixem um like, inscrevam-se no Surf TV, até breve! Um abraço! E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma